Pra quem tá sofrendo de amor, é só trocar o coração por um fígado Isso dá certo viu, isso é bom hein Acerruios.net Se acabar o isso, me trago uma cerveja Ainda que a mesma não esteja gelada Tô tomando tudo pra ver se eu esqueço A mulher que eu amo me deixou por nada Troquei meu coração por um fígado Porque sou mais feliz com a cachaça Você sempre jurava que me amava E eu como um tolo acreditei Os planos de um futuro ao seu lado Confesso que eu estava apaixonado Mas você sem motivo foi embora Sofrendo eu fiquei desesperado O homem quando ama sempre entrega o coração Você me abandonou, me deixou na solidão Por isso é que eu vou me mudar Vou trocar meu apê por um bar Se acabar o isso, me trago uma cerveja Ainda que a mesma não esteja gelada Tô tomando tudo pra ver se eu esqueço A mulher que eu amo me deixou por nada Se acabar o isso, me trago uma cerveja Ainda que a mesma não esteja gelada Tô tomando tudo pra ver se eu esqueço A mulher que eu amo me deixou por nada Trocou meu coração por um fígado Porque eu sou mais feliz com a cachaça Você sempre jurava que me amava E eu como um tolo acreditei Fiz planos de um futuro ao seu lado Confesso que eu estava apaixonado Mas você sem motivos foi embora Sofrendo eu fiquei desesperado Um homem quando ama sempre entrega o coração Você me abandonou, me deixou na solidão Por isso é que eu vou me mudar Vou trocar meu apê por um bar Se acabar o isso, me trago uma cerveja Ainda que a mesma não esteja gelada Tô tomando tudo pra ver se eu esqueço A mulher que eu amo me deixou por nada Se acabar o isso, me trago uma cerveja Ainda que a mesma não esteja gelada Tô tomando tudo pra ver se eu esqueço A mulher que eu amo me deixou por nada Me deixou por nada Valeu, Luizinho! Valeu, Lúcio! Valeu, Neto! Família Triu da Ruana Sim, rapaz!